Finalmente a Netflix revelou seu plano de compartilhamento, na verdade a proibição de compartilhamento de senhas É isso gente, o que a gente estava especulando, falamos aqui diversas vezes, fizemos diversos vídeos Tem até uma playlist chamada Crise da Netflix Crise da Netflix, tem não sei quantos vídeos sobre diversas coisas aqui E chegou, chegou o momento, é isso Vamos mostrar aqui pra vocês como vai funcionar a proibição do compartilhamento de senhas Vou dizer a parada pra vocês, está antecipando aqui, tenso, tenso demais, realmente vai pegar pesado É uma restrição inacreditável, parece que ela que incentivou por anos Manda aí sua senha pra sua mãe, rapaz, crie o perfil A criação dos perfis foi exatamente porque as pessoas compartilhavam as senhas Ela falava assim, olha que legal né, famílias ali com a mesma senha e tudo mais, aumenta o preço Mas a gente compartilha as senhas e ela diz assim, compartilhar é vida, não sei o que Aí agora né, tá aquele salto temporal, péu Toma, vai ter que pagar agora É quase a obsolescência programada do streaming Que é tipo assim, vamos acostumar com uma coisa boa, aí do nada vamos colocar uma coisa ruim E aí você vai ter que acostumar, quer ficar com nós? Vai ter que acostumar, né? É, eu vi um tweet hoje, excelente, eu só vou lembrar o nome, eu não vou lembrar o nome da pessoa obviamente Mas era excelente que ele falava assim, o problema dessas empresas grandes é que elas contam com dinheiro que simplesmente não existe Porque ela pensa o seguinte, cada assinatura está usando 5 pessoas, então eu posso ganhar 5 vezes mais Mas você não vai ganhar 5 vezes mais É essa que é a parada, você está contando com o dinheiro que não existe É muito capaz de você continuar com a mesma quantidade que você ganha É você, você pode, na verdade, o que pode acontecer é você perder Perdeu, por exemplo, você quer ganhar 5 vezes mais, mas na verdade você perder essa 1 que você tem E aí depois vai culpar quem? Pirataria, vai culpar, sabe-se lá Deus, a bolsa, sabe? O mercado, né? O mercado, o governo O mercado de entretenimento, de startups, as big techs Ah, o mercado não está bom, não sei o quê Vamos aqui, vamos para a notícia, né? Vamos Cara, eu tenho minhas críticas, eu entendo porque ela está fazendo isso, realmente existiu uma farra, né? Convenhamos, existiu uma farra É uma coisa você compartilhar com a sua mãe, com a sua irmã, até com a sua namorada e tudo Eu vi, tinha uma senha que era para 15 pessoas, entendeu? É uma farra inacreditável, né? E existiu um revezamento 4% quase De assim, olha, segunda, terça, Rogério, Jurendi e Siqueira Quarta e quinta, fulano, 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 fulano Seja sábado, fulano, fulano Existiu um revezamento inacreditável, mas vamos colocar aqui na tela, né? Netflix revela o plano contra o compartilhamento de senhas Entenda Usuários deverão atrelar suas contas a uma rede Wi-Fi domiciliar Caraca, mas... Ai, ai, vamos lá, hein? Após... Matéria aqui do Júlio no Rapadura Rapadura aqui, ó Após meses de polêmica, finalmente a Netflix dá sinais de um plano contra o compartilhamento de senhas A medida foi anunciada inicialmente em outubro de 2022 Mas apenas agora parece ter passos concretos para a sua implementação Para cortar a prática do compartilhamento de senhas, a Netflix vai implementar um sistema de reconhecimento por rede Wi-Fi As contas da Netflix ainda podem ser compartilhadas, mas apenas dentro de um domicílio Para garantir que seus dispositivos estejam associados ao seu local principal A Netflix solicita que os usuários se conectem ao Wi-Fi em seu local principal Abram o aplicativo ou site da Netflix e assistam algo pelo menos uma vez a cada 31 dias Só esse primeiro bloco aqui para a gente conversar, tá? Já já eu leio os próximos aí Rogério, é assim agora Você tem a sua casa, tem um Wi-Fi Todos os seus dispositivos que estão conectados ao Wi-Fi podem abrir a Netflix tranquilamente Então o seu quarto, quarto do casal, quarto dos filhos, a sala, não tem problema Tá dentro do Wi-Fi, da área de cobertura do Wi-Fi, tranquilo Esse aqui você pode ter seus perfis separados e etc, tudo mais E para isso estar ativo, esse compartilhamento dentro da própria casa, inclusive Você tem que ligar pelo menos uma vez a Netflix durante 31 dias Se você não ligar, a sua conta é bloqueada Aí você vai ter que ir lá no site, desbloquear, não sei o que E para voltar a ficar ativo É só isso Inicialmente é isso Aparentemente não é muito absurdo, né? Dentro da sua casa, para quem só usa em casa, por exemplo Tá suave Se você usa na rua, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui Quem tem dois Wi-Fis, se lascaram, tá? Só para avisar, quem tem duas em internet, lascou Que é só uma que vai valer Porque às vezes assim, no começo da... Sabe essas internets hoje em dia que tem o... A internet normal e tem o 5G, né? É Que eles colocam É, a minha é assim E aí assim, de um... Uma ponta da casa funciona, na outra ponta funciona o outro Wi-Fi É, cara O que o pessoal vai ter que comprar de repetidor aí Para poder melhorar o sinal de Wi-Fi, não é brincadeira não, tá? Eu juro, sabe o que me lembra? Antes da gente até continuar Sabe o que me lembra essas diretrizes todas que você falou agora? Principalmente essa primeira Lembra quando os jogos da EA Era da EA? Porque eu lembro que foi o The Sims principalmente O The Sims não, o SimCity Era um jogo que para funcionar Que ele era um esquema anti-pirataria Para funcionar, obrigatoriamente você tinha que se logar online Sim E aí as pessoas queriam jogar sem estar online E simplesmente não conseguiam jogar O que aconteceu com o jogo? Acabou E criticado até o... Ninguém fala de SimCity Mas você está criando para acabar com o problema seu Você está criando um outro problema para quem não... Não tem nada a ver com isso Tem muita gente que tem lá uma assinatura só Não divide Eu acho que essa cultura de divisão é muito aqui no Brasil e tal Mas não sei se nos Estados Unidos tem tanto assim Que nem a gente faz aqui pelo menos Que é a galera se dividir para pagar as coisas Mas aí tem um monte de gente que é normal e tal E vai ter dificuldade para acessar um serviço que era super simples E que, vamos lembrar Ficou muito famoso, muito, muito, muito famoso Por dois motivos Um, a simplicidade de mexer Qualquer pessoa podia mexer Podia instalar Netflix Baixar Assistir as coisas Seja lá onde fosse por mais E o segundo Você puder assistir aonde você quisesse E aí você está tolhendo a regra número um da tua empresa Eu acho uma... Sabe o que isso me lembra? Mercado de videogames Quando um dos comandantes lá da Microsoft Falou o seguinte Porque o Xbox One só funciona se tiver internet Aí o pessoal perguntou assim Quem não tem internet? Aí você compra o Xbox 360 É, usa o antigo Só que a Netflix não tem a Netflix antiga Porque esse novo não vai dar não Então Só que a Netflix não pode nem se dar esse luxo Porque ela não tem o... Ah, assim... Cara... Aí você assina o Disney Plus lá Assina o HBO Max É um tipo Caraca, é muito, né? Muito, muito restritivo Eu sempre falo Eu acho que nos nossos giros Inclusive o que a gente faz, né? De... De... De premiação do ano e tal Cara, você... Desde quando a gente começou Eu sempre botei a Netflix número um Porque eu acho que eles têm uma programação realmente sensacional E tudo mais Mas cara Nada Nada É imprescindível Nada Se tipo Você vai cortar Se você precisar cortar a Netflix Porque é muito caro Porque você não consegue pagar Porque você não pode mais dividir com a tua mãe Com a tua irmã Sei lá o que Vai ser ruim? Vai ser ruim Mas tudo acostuma, cara Tudo acostuma E aí a Netflix vai... A Netflix sabe que é um... A Netflix sabe que é uma decisão muito impopular, né? Ela sabe que é muito impopular É... E que ela vai tomar na cara Por muito tempo aqui Sabe? Mas deixa eu continuar Pra gente poder ter uma amplitude maior, né? Do Zolez aqui, ó As contas devem ser usadas apenas em um mesmo domicílio A Netflix solicitará que os usuários que tentarem fazer login Em sua conta em outro lugar A criarem sua própria conta E bloqueará o acesso até que o façam Meu Deus do céu Tipo assim Viajei Tô lá em outro lugar, né? E aí vou fazer o login Na TV de lá Não dá Não, não Pode não Não vou conseguir E ele vai bloquear a minha conta Até eu voltar o quê? Pro meu domicílio? E desbloquear? Isso mesmo? Que coisa, né? Pago 60 contas E não posso usar o negócio Aí a Netflix não começará a cobrar automaticamente os titulares Cujas informações são usadas fora de suas casas Ela vai ter que ser melhor mostrado isso aqui, tá? Mas enfim, continuando aqui Acessar a Netflix fora de casa Pode fazer com que um dispositivo em uso seja bloqueado pelo streaming Isso pode impedir que você faça o login em novos dispositivos enquanto viaja Mas a Netflix criou uma solução alternativa Os usuários viajantes que desejam usar a Netflix em uma Smart TV de hotel Laptop da empresa Ou outros dispositivos que podem solicitar Não, e outros dispositivos podem solicitar um código de validação temporário do serviço ao fazer o login Isso lhes dará acesso à conta por 7 dias consecutivos Nossa, é muito prático, né? Muito prático É prático demais, né? Quanto mais barreira O fim do compartilhamento poderia representar uma forma de compensar as perdas financeiras da empresa Ela já até disse que mais de 100 milhões de pessoas utilizam a Netflix sem pagar E é realmente um número meio assustador, né? Se você pensar assim Não tem streaming Tem streaming que nem tem 100 milhões, né? De usuários, né? Os termos de serviço da plataforma afirmam há muito tempo que a pessoa que paga pela conta Deve manter o controle dos dispositivos e não compartilhar as senhas Mas a empresa nunca aplicou a regra com rigor Traçar uma linha clara entre quem deve ter permissão para compartilhar senhas Provou ser complicado, principalmente Dado que cada usuário tem seu próprio contexto de vida Exatamente, caramba, né? Esse ano, as páginas de ajuda ao cliente foram atualizadas com mensagem de que contas devem ser compartilhadas apenas com pessoas que moram juntas A empresa disse que aplicaria suas regras com base em endereço IP, ID de dispositivo e atividade em conta Muitos passos, né? Muitas restrições que a Netflix criou aqui É... Pra quem utiliza só em casa, eu acho que tá suave Pra quem utiliza na rua, por exemplo Tô no metrô, vou usar a Netflix Aí vou ter que gerar um código pra poder utilizar Sabe, vai... Você tá criando umas barreirinhas pra usar um serviço Que não faz sentido, saca? Não faz sentido Deixa pelo menos eu cadastrar meus dispositivos Tipo assim, meu celular, meu laptop E aí eu posso usar em qualquer lugar Acho que isso vai ser uma possibilidade Não é possível que a Netflix seja tão cabeça dura e tão restrita Parece que eu tô numa empresa em que proibir o acesso do... Sei lá, de site pornô, tá ligado? Tipo assim, não pode acessar Eu quero acessar o cinema com rapadura Pra ver notícia de cinema Não pode, tá proibido Você só pode acessar coisas relacionadas Será que eu tô na escola, caralho? Que restrições são essas, brother? A Netflix, ela é um serviço que ficou bastante famoso Aquilo que eu tava falando, né? Pela simplicidade, né? Na verdade são três coisas, né? Eram aquelas duas outras coisas que eu falei E também, ela é popular, cara Ela se tornou uma coisa... Mesmo sendo caro com o tempo Foi ficando caro, porque era barato no começo Mas foi ficando caro com o tempo Mesmo assim, acho que por conta até desse compartilhamento As pessoas sempre entenderam a Netflix como um serviço popular E cara, ela vai deixar de ser de uma hora pra outra É o pilar, o pilar da Netflix Ele tem três paradinhas Três paradinhas muito importantes da Netflix Netflix é fácil Fácil de usar Netflix tem conteúdo muito bom Diverso pra caramba E a interface da Netflix é superior a qualquer outro streaming Esse é o pilar maravilhoso da Netflix É sustentado por essas três paradas Esse grande pilar São três pilares, se você pensar Três pilares que sustentam a Netflix E aí você... A facilidade Começa a ruir A qualidade não muda porque Cara, é o streaming que mais produz conteúdo Não, vai mudar, sabe por quê? Porque se você não puder pagar 60 reais Você vai ter que pagar 19 E 19, você tem a pior qualidade de imagem Exatamente Essa é a parada E aí, não Não quero lá de 720 Cara, você tem uma TV 720p Só pra você usar no celular 50 polegadas lá pra mais Você não quer ver a parada 720p, gente Faz diferença E aí você tem que pagar aquele de 39 Né? Que é o intermediário deles Pra poder ver em 1080p Então isso Eu acho que Eles vão fazer uns testes O Brasil vai receber de uma forma péssima Já sabe, tá? Netflix O Brasil vai receber de uma forma péssima Não vai ter tudo Porque essas restrições aqui Não são interessantes Não são legais Tá muito restritivo Essa parada de Código de validação E não sei o quê Você mesmo vai ter que criar um código de validação Pra você mesmo Você que é usuário da conta Você vai criar pra você mesmo Você paga E você mesmo vai se restringir Parece que eu tô comprando Um DVD Dos anos 2000 Que vinha propaganda anti-pirataria Eu comprei o DVD original E tá vindo a propaganda Não cumpre pirata Peraí, mas eu acabei de comprar o original Caraca Bota essa propaganda em outro lugar Não aqui no meu, mano Né? Ai, caramba É sensacional Não Olha, parabéns É... É... Realmente, cara Aquele tweet Ele vai ficando cada vez Mas... Eu vou até depois Vou até procurar o nome Porque é sensacional Cara, é... Eles estão contando com dinheiro Que simplesmente não existe Eles estão contando com dinheiro Que não existe E aí vai estar tudo errado Ah, mas a conta é compartilhada Com cinco outras pessoas Então eu vou ganhar Se cada um... Se a conta é 20 reais Eu vou ganhar 100 reais Cara, baixa, olha Eu conto... Eu conto ou tu conta, Rogério Pra Netflix? Porque... É capaz dela perder tudo, né? Podia ter baixado pra... Podia ter baixado pra... Pensava que ia ter 100 Não tem nada Não tem nada Exatamente, ó Você podia ter baixado pra 3 Baixa pra 2 Entendeu? Vai fazendo gradual Quem sabe aí um dia Você conseguiria fazer Mas, cara Abrupto É... Ah, avisamos Cara, não... Meu amigo O salário de ninguém mudou, cara A gente não tá recebendo Ninguém tá recebendo aumento Aqui no Brasil Mano Aliás, a recessão é mundial, tá? A recessão não é só brasileira Eu... Mas, cara Ninguém tem aumento de salário E tal Aí, de repente Ai, vou arcar com 60 reais por mês aqui Porque sim Ué Eu amo Amo a Netflix É uma empresa Que... É muito fácil de gostar Tem conteúdos maravilhosos As redes sociais são muito interativas O serviço é muito bom Mas quando você começa a criar Coisas que contradizem, inclusive O que você Mesmo Tinha de proposta A sua própria história Você queria uma proposta Cria uma limitação, então Cara Né? Cria uma limitação De que não pode compartilhar com Sei lá Três casas diferentes Mas cria uma limitação Você criar a limitação Só pra minha casa E aí Você vai forçar os outros A criarem Suas contas Sendo que a sua conta Pra ver em 1080p Mais barata É 39 reais As pessoas não vão assinar, brother Não vão assinar Não vão assinar Vão ter que bolar Uma outra forma Não sei se é a melhor saída Saca? Não sei se é a melhor saída Pra Netflix Talvez seja um experimento Mas eles já estão experimentando Aí em outros lugares Tô falando O Brasil Não é um país De brincadeira Apesar de muita gente Zoar nós, né? O brasileiro O próprio brasileiro Zoa o brasileiro A gente é tapeado Em vários sentidos Muitas vezes Mas, cara Aqui não é pra amador A empresa vem com Essas imposições Essas paradas Vai passar um perrengue Vai passar um perrengue aí E aí Aquelas séries Que tinham audiência Gigantesca no Brasil Porque uma conta Cinco pessoas assistiam Em lugares diferentes Talvez Fique só uma pessoa E aí a audiência Das duas séries Vão ó Se ficar uma pessoa Segundo Se eu não me engano No Brasil É o segundo Ou terceiro País do mundo Em assinantes Da Netflix Tá E aí a audiência Aqui é maciça Rogério A gente vê tudo Mas por quê? Tem muita gente Que acessa aqui Com as senhas compartilhadas Se você Cara Vai ser um reflexo Claro Saiu esse negócio Essa restrição A audiência De todas as séries Vai cair Vai cair Aqui no Brasil Vai cair E assim Vamos ser Verdadeza Que é um dos serviços Mais caros Tem essa Porque de repente Com o dinheiro da Netflix Você consegue pagar Outras duas Ou até três Então assim Eu sinceramente O serviço de R$19,90 Já é um erro grotesco Que tá aí É um erro grotesco É só piada Em cima disso Porque É absurdo Qualidade ruim Você não pode baixar O conteúdo Você não pode baixar Não E você não pode baixar O conteúdo E ainda tem que assistir Propaganda O plano do meio Já é um plano Que você pode assinar Dois ou até Três serviços Dependendo de qual Serviço for Você consegue Cara E o HD Ah e aliás Você consegue assinar Dois ou três planos Full HD Quatro casos Caramba E eu não acho Que nenhuma outra Empresa Neste momento Vai entrar nessa onda Da Netflix Aí não Cara Então assim Ela vai meio que Nadar sozinha Nesse Nesse lamassal Que eles estão criando Aí Eu não sei se é uma boa Eu acho que Deveriam existir Ou pelo menos Eles deveriam estudar Outras formas De fazer isso Cara Porque Não vai ser legal Não Meu plano atual É esse de R$55,90 Porque assiste Minha mãe e minha irmã Em uma residência Eu assisto na minha residência Eu e a Mari A gente tem dois O meu usuário dela Ali na Os perfis no caso Eu e a Mari A gente assiste aqui em casa Minha mãe e minha irmã Na casa delas Ou seja Já tem aí Mais Quatro E a minha sogra Tem cinco pessoas Diferentes Que assistem Em três lugares Diferentes E a gente paga Esse R$55,90 E aí Para a minha sogra Ver Ela vai ter que criar Um usuário novo Para ela Para a minha mãe Ver Ela vai ter que criar Um usuário novo Para ela Nem sei se vão criar Minha mãe provavelmente Vai criar Porque ela assiste bastante Minha sogra Acho que não E sabe o que afeta Também Aquele conteúdo De propaganda Dentro do material Que a gente tem um vídeo Aqui no Rapadura Que você contou Que existem Uma pancada De merchandising De outros produtos Dentro das séries Da Netflix Que a gente Não percebe Ou percebe E passa em branco Lá e tudo mais E isso Com certeza Eles vendem com o que? Com números De horas assistidas E aí meu amigo Vai baixar Número de horas assistidas Eu Acho um belo Tiro no pé Mas Os caras tem advogados Devem ter feito estudos E a gente não sabe Eu Eu fico pensando aqui E eu não estou nem falando Porque eu vou ser afetado Ou não Eu só acho realmente Uma questão Difícil Cara Difícil É muito antipopular É muito difícil aqui É uma das medidas Mais antipopulares Que eu já vi Na história E a gente Vindo de uma empresa Que as pessoas gostam As pessoas gostam Da Netflix E de De graça Porque De graça não A gente paga E gosta dela E aí Vem um rolê desse Eles tem um plano básico Com anúncio Que é 18,90 720p Cara 18,90 Pra ver anúncio E nem tem todos os conteúdos Você tem que ver no celular Não tem todos os conteúdos E você não pode baixar Então você não pode baixar no celular Você tem que estar no metrô E tua internet funcionando O plano básico deles É 25,90 O plano básico deles Assiste em boa qualidade De vídeo HD 720p Boa qualidade Realmente Excelente É loucura E aí O plano padrão Que é o que tem realmente Uma boa qualidade Ele é 39,90 O meu é esse Inclusive Esse é o plano aqui Padrão E aí Se muita gente assina esse plano E se divide com outras pessoas Vai ter que dar seus pulos aí Porque não vai continuar E aí O plano premium Que é o HD 4K E não sei o que E tudo mais É 55,90 E aí Você pode ter mais gente Utilizando Ao mesmo tempo Tipo eu aqui na sala A Mari Se eu tinha outra pessoa Aqui assistindo E tudo mais Pode todo mundo assistir aqui Mas Qual a chance de Ter 4 pessoas em casa Os milionários Os milionários De suas mansões 4 TVs Pode ser o fim De uma era Nesse sentido Porque Se der certo Se a Netflix Conseguir implementar Redondinho Esse sistema As outras Não estão nem comentando Sobre isso não Porque antes Quando alguém tomava Uma decisão impopular As outras chegavam assim Os outros streamings E fazer a piadinha Não sei o que As outras estão Por que Netflix fizer Vai virar tendência Todo mundo vai fazer igual E vão restringir Pro Wi-Fi E aí se você quiser ter HBO Max Prime Video Não sei o que Em outros lugares Mas olha Eu queria relembrar aqui Que Teve uma época Que a Netflix Fazia uma propaganda Engraçadinha Com esse negócio De Sua mãe vai poder ver Não sei quem vai poder ver Então assim Existiu inclusive Um incentivo Para fazer isso Tá Lá no começo Na Netflix Eu lembro muito bem Disso cara Existia ali Um incentivo Uma propaganda Uma brincadeirinha Vamos fazer Todo mundo compartilhar Para criar dependência Da Netflix E agora Vamos cobrar É Caraca Parece isso né Parece isso né Caraca Muito triste Mas tá aí Vai acontecer tá Cedo ou tarde Vai acontecer Já está chegando Na verdade né Deixa o seu comentário aí Porque não é uma notícia Muito legal não Sei que vai afetar Muitas pessoas Então com certeza Você tem alguém aí Que compartilha Você pode estar assistindo Isso aqui Compartilha sua senha Com outras pessoas E vai ser Todo mundo afetado Aí o pessoal fala assim Meu Deus também Vocês estão É como se estivesse Morrendo alguém Não sei o que Cara A gente gosta De streaming E a Netflix É a pioneira Disso tudo E eu tenho certeza Que muita gente Prefere ter A Netflix Do que outros Streams E aí agora Esse tipo de rotina Vai acabar Sabe É Eu sei que eles Querem mesmo enfrentar A forma deles Enfrentarem a concorrência Né Bom escolhe aí rapaz Quer ficar comigo Ou quer ficar com a concorrência Né Mas ó É uma E é uma questão De se moldar As pessoas Porque É A gente tá Os streamings vieram Como uma medida popular Pra você não precisar Baixar coisas Não fazer nada ilegal E tudo mais né Cara existe aí Sei lá Uma ou duas gerações De pessoas Que simplesmente Não sabem Nem sabem mais Usar um Torrent Ou Ou compram Sabem o que era Comprar um DVD Na banquinha Entendeu Por quê? Porque Os streamings Eles trouxeram Essa facilidade Só que aí começou A ter Um milhão de streamings Que aí você tem que assinar vários Né Deixou de ser Um, dois, três Aí virou Cinco, dez Agora tem sei lá Quinze streamings E aí agora Você vai ter Essa impopularidade Porque todos eles vão ficar caros Cara Isso me lembra o que? Por que a gente vai ficar triste? Porque me lembra Teve a cabo Por exemplo Que é o troço que Cara Ficou impraticável E aí Os streamings Eles podem ficar impraticáveis Também E aí vai ter que vir Uma outra solução Eles já estão Porque já estão todos Muito caros Se você pensar Até todos Você não consegue Você tem que realmente Escolher dois Um, dois Cara Cultura tem que ser popular Todo mundo precisa ganhar dinheiro Mas cultura tem que ser popular Quando não é Você está segregando E é isso É por isso que Eu particularmente Fico triste por isso Porque você vai estar segregando Muitas pessoas Pessoas que assistem Pessoas mais humildes Que assistem Vários conteúdos Da Netflix Novelas Novelas mexicanas Ou filmes Cara Pessoas que estão conhecendo O cinema coreano Conhecendo a cultura coreana Conhecendo a cultura africana Pessoas que fazem uma vaquinha Entre três, quatro amigos Para poderem Ter uma assinatura Da Netflix E agora Vai ter que É ficar difícil Cara A gente lutou tanto Para conseguir isso Lembra quando você queria assistir Um filme de fora dos Estados Unidos Você não conseguia De jeito nenhum Aí agora a gente tem E aí agora a gente não vai ter de novo Porque Quem não puder pagar Não vai ter E Cara Eu acho Eu acho que a pessoa esquece A situação do nosso Brasil Do mundo Eu sei que existem Muitos países Que estão muito piores Do que o Brasil Mas a gente está falando Da nossa realidade aqui E a galera esquece Eu não estou Sobre as coisas Darem erradas não Sabe Para ninguém Mas Cara A previsão não é muito boa não Eu acho que eles fizeram estudos Eles sabem Que vai desagradar Que vai ter muita gente Que vai desassinar E tudo mais Mas é um tiro Que eles estão querendo dar De uma empresa Que conseguiu se recuperar Nos últimos 3 meses Teve 7 milhões a mais De assinantes Será que realmente Precisava disso Essa escalada de mercado Faz esse tipo de coisa O desespero Não Precisa mais De ter 300 milhões De assinantes E não sei o que A custa de que A custa das pessoas Não gostarem mais Da sua marca Não quererem mais Ter o seu streaming Para pensar Para pensar Coloca nos comentários Sua opinião A gente sabe Que é uma decisão Realmente Extremamente impopular E Eu fico triste Eu só fico triste No fim das contas Só fico triste Eu também Eu fico mais triste Do que bravo Na verdade Pois é É claro A gente vive Num sistema Que Todo mundo Precisa ganhar Mas aí Você também Você Dizer que as pessoas Poderiam ter uma coisa E de repente Você diz que elas Não podem mais Nunca é uma boa Então é realmente Triste Nunca vai ser popular Isso O Google já fez isso Algumas vezes E realmente São decisões impopulares E quando o Google Fez isso Os serviços quebraram Olha a Netflix Dá tempo ainda Vocês tem um mês Para Não que a Netflix Vai quebrar por isso Porque enfim O Brasil é um país Do conglomerado Gigantesco Que é A Netflix E os seus assinantes Segundo ou terceiro mercado É um belo do soco É um belo do soco Mas vamos ver Como é que o Brasil Vai responder E a gente deve ter números Quando saírem Quando começar realmente Esse bloqueio E a dificuldade Que vai ser Das pessoas E querendo tutoriais De como fazer E não sei o que É Acho que o brasileiro Sempre dá um jeito O brasileiro é conhecido Por sempre Dar um jeito Vamos aguardar aí Se inscreve no nosso canal E clica no sininho Para ser notificado A cada vídeo novo Sempre que tiver novidades A gente traz aqui Nosso papo A gente fala bastante Sobre streaming A gente fala bastante Sobre filmes E séries E tudo E nem sempre São notícias boas Que a gente traz Mas o importante É a gente discutir Fazer auto-reflexão Também sobre as coisas Que a gente consome Porque a gente gosta A gente gosta Pra caramba Da Netflix Que a gente não pode Fazer críticas a ela Não A gente não curte A gente tem que criticar Afinal a gente paga Eu pago Eu não recebo Nenhum aqui Na Netflix Aqui Eu pago 55,90 Todo mês Todo mês Tá lá E eu digo Rogério Se a Netflix Pesquisar lá Do dia 1 Da Netflix Brasil Eu tô lá Até hoje Como consumidor Dá pra gente Criticar As decisões Afinal A gente paga Então a gente tem que fazer isso E não que a gente Recebesse aqui Não pudesse Também criticar Porque são decisões Realmente extremamente Impopulares A gente tem que pensar Também no público Que a gente Que consome nosso conteúdo Como é que ele vai Receber isso E tudo mais A gente tem que pensar Em tudo isso Não pode deixar Nada de fora É por isso que é importante Fazer essas reflexões Pensar sobre esses assuntos Pensar de forma crítica Também Porque não adianta A gente analisar A cultura pop Só com Os foguinhos Alegria E não sei o que Cara Não é assim Que funcionam as coisas Quando mexe no bolso Brother A gente tem que realmente Discutir sério As coisas É isso Beleza? A gente se encontra Na próxima Tchau